Mentira! Ai cara, não é possível a velocidade não Reacts de hoje é quarta-feira E essa semana passada, sexta-feira lançou Interestal Interestelar 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 de Karol e Vitória Pra quem não sabe qual é Vitória Antes de isso, as músicas autorais Elas faziam covers aqui no Interestelar Karol e Vitória Eu não acredito Que eu sou professora humana burro A esse ponto, na moral E além dos covers Elas faziam as respostas E confere aí É, a versão dele a gente sabe Mas e a dela? Eu não te amava no tempo da escola E não mudei nessa questão Eu não te dei chance Não queria Mas tu não sabia levar não Mas tu não sabia levar não Mas tu não sabia levar não E com o tempo eu parei e fiz essa canção Vai marcar de me ver Eu não vou ir Sonha que eu vou te dar Isso não é lei do retorno É aprender a respeitar Vai marcar de me ver Eu não vou ir Ai, mano Então, essas meninas aí Agora estão lançando os nefos autorais Do Feito por Duas Irmãs E elas lançaram o Interestelar Nessa sexta-feira E a gente vai conferir aqui hoje Os Reaction E lembrando sempre Eu não entendo nada de música, melodia Tô aqui, eu não toco nada Eu sou desafinada Sem sintonia Não tenho ritmo E o tempo pra mim É sempre, né? Não dá Então você não pode esperar muito Era um técnico de mim, não Eu podia até me colocar à prova Mas assim, eu cansei da humilhação Eu comprei um capotrate pro violão só de enfeite Porque eu não to tocando Eu to aqui só pra adaptar pro trabalho dos outros Vamos lá, pra Interestelar de carolho Então vemos aqui o que é uma lanchonete Aquelas lanchonetes estilo anos 80 Que tem E é uma fortuna, menina Eu não tenho dia pra pisar dentro daquela lanchonete Mas o meu VR passa lá Se eles aceitarem o VR um dia eu vou, hein Temos ela aqui equilibrando duas casquinhas E um, dois, três, quatro, cinco potes de sorvete Porque o sorvete é sagrado O sorvete não se derruba no chão E ainda olhando a notinha fiscal Pra você falar Que eu vou entregar isso Meu Deus Claramente eu trabalho de garçonete Em qualquer lugar do meu mundo Essa galera que tem um lousão, né? Implicado É aquele negócio, né? É a meta de toda mãe Ter uma filha que leia dois livros ao mesmo tempo Como a gente pode ver aqui Tem um em cima da mesa Ela tá lendo o outro Ei, ei, ei Não pode abraçar sem medo não Tá tendo covid Você aí que não mora de escumosão Você não pode abraçar sem medo, tá? Sobe Esse... Eu sei que é pra jogar na nossa cara Cantando bem pra caramba, entendeu? Não precisa Eu vou começar a chamar esse cara Oi Vitória Porque eu não vou me arriscar, entendeu? Aí já chama as duas Porque aí não erra, entendeu? Calma aí Nossa, eu sou um... Enfim Achei aqui que eu queria Não, tá totalmente diferente Aí sem se quebra nóis, né? Carol É a Carol Eu espero que seja a Carol mesmo Não é a vilã do último filme da VTUBE? Amiga do inimigo Foi... Não foi ela? Foi a... Essa menina da direita aqui, ó Claramente sou eu Que faço bem de qualquer rolê Qualquer pretexto Eu tô o quê? Sutiã mostra Vacilou, tô lá assim, ó Nossa E ali atrás tem rosa Pensando assim, gente Tirar no meu rosto Tirar no meu rosto O que que tá acontecendo? Claramente o pânico Claramente o pânico do... Do jovem aprendiz Que ainda não sabe o que fazer direito Deixaram ele sozinho lá Pra cuidar de tudo Meu amor Meu professor passava prova de dano Era um pânico, menino Perdeu uma vírgula do enunciado dele É igual você zerar a questão e você... Passar seu fogo na prova dele É pedir pra repetir em educação física Educação física Se alguém falar nessa noção de comigo Falar assim, ó, ei, ei, ei Parou Tá presto? Não tá Fala devagar, letra por letra Não sou obrigada Eu, hein? Claramente não é sacanagem Sabe o quê? O jovem que pode gastar um dinheiro à vontade Falar assim, hoje eu tô afim de quebrar o proletariado Ela tá fazendo umas contas aqui ainda Humanas Entendeu? Claramente Caraca, ei Vai ser descontado o décimo terceiro Ô, gente É um momento tão raro Agora a gente vai receber décimo terceiro, entendeu? A gente fica em chato, entendeu? Ser descontado alguma coisa quando décimo terceiro A outra ele tá preocupado em gravar Porque assim, né? O ser humano viu alguém se lascando assim Eu vou gravar e colocar no Twitter Eu achei um ato muito maturo Clônico, cara Quando você imaginou que você O ruim é que você vai ficar sem a casquinha, né? A gente combinou Sem combinar a gente combinou Interestelar realmente me lembra um filme que eu nunca assisti Que é o Interestelar, entendeu? Montando a milkshake top ali, ó Com os coisas, tudo que caiu Porque não vamos desperdiçar Porra delicadinha E aí vem Vem a vitória e acaba com tudo A carinha da Elidia tá assim Puta, se fizer no negócio do estoque Eu tô lascada Vamos descobrir que foi demais aqui, ó Realmente o VR vai ser descontado O VR Gente, nada mais existe que ser descontado Do seu VR, entendeu? Não há, não há, não há Aí tudo pra fora, gente Tá, tchau Que bonitinho, agradecendo ali Porque as outras foi vacilona Amor de cedo, e aí ela foi legal A carinha de dúvida O que que tu tá fazendo aqui? Amor Pode me abraçar Sem medo Tá só abraçando por quê? Porque pode abraçar Todo mundo fez teste de covid, todo mundo se testou Aí pode abraçar dentro do set de filmagem Então, enquanto a gente puder tá grudado Com alguém diferente, que não esteja no mesmo ano Em cômico que a gente, que pode ser também entendido Como casa, a gente tá abraçando Grudando e falando assim, ai eu te amo tanto Cara, acho que ela só aceita As desculpas por isso Ah, que fofo O que concluímos aqui? E esses lugares temmáticos dos anos 80 é muito caro Não pedir mais do que você vai falar E não sacanear o amiguinho só por causa disso Já me aprendi que é muito em choque Em qualquer situação Se não for o destaque de uma prova Você tem a obrigação de falar calma Se alguém tem que anotar o que você tá falando Que a Vitória ou a Carol É muito didática E é nossa, nem queria que a gente fosse como ela Ler dois livros ao mesmo tempo Ao invés de quando eu fico por aí Ai meu pé tá dormindo Eu acho que é isso, né Tô esquecendo de mais alguma coisa Eu espero que não Esse vídeo vai ficando Esse vídeo vai ficando com aqui Espero que vocês tenham gostado Eu sou o Gwyneth Eu vou me despedindo daqui de vocês Eu peço que vocês se inscrevam Deixem seu like Seu comentário E também Que vai lá ver um vídeo original aqui Que, né Senna tá dando pitaca Vamos que tá bom Que tá bom Vamos lá contemplá-las E que ela era a mina da Discovery Resposta Tava sentindo falta dela Na maior foto E não sabia o que tinha acontecido Foi uma passagem Vamos lá VTT Argue